Uma morte foi registrada no presídio regional de Blumenau neste fim de semana. Então vamos até a nossa redação agora para falar com Romulo Balbinotti mais uma vez para saber mais detalhes dessa ocorrência no presídio aqui em Blumenau. Romulo. É isso, Joelson. Este caso aconteceu na tarde de sábado no presídio regional que fica ali no final ou para alguns inícios da General Osório no bairro, entre o bairro Água Verde e Salto Weisba. O Gilmar, José Gilmar Alves, de 42 anos, acabou sendo encontrado morto numa cela, viu? Ele estava pendurado numa corda feita de lençóis e com sinais de agressão na cabeça. Então a polícia acredita que ele foi morto através de uma briga com outros presidiários, viu? O Gilmar era natural de realeza no estado do Paraná e era acusado de homicídio e roubo, mas não havia sido condenado ainda, por isso ele estava preso de forma preventiva lá no presídio regional de Blumenau, que fica, repito, na rua General Osório. Então o José Gilmar Alves, de 42 anos, foi encontrado morto pela polícia e pelo pessoal que trabalha lá no presídio na tarde de sábado. Estava pendurado numa corda feita de lençóis e com várias agressões na cabeça. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.